Gente! Yeee! Vamos dar uma improvisada aqui, hein, pessoal? Todo mundo vem junto. Vou pegar aqui. Todo mundo vem juntinho. Pode bater palmas aí, pessoal. Uhul! Todo mundo vem juntinho na nossa homenageada. Quero que ela sinta essa abraçada por vocês. Uhul! Bora fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? Vamos! Cinco! Quatro! Três! Três! Dois! Dois! Um! Um! Parabéns, Andréia. Você está recebendo uma lanche na Joga. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Olha o pessoal do hospital. Pode bater palmas, que ela merece! Uhul! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas. É uma galerinha. Palmas para a Jéssica, para a Vig e para a Fabiana! Eu vou contar com a participação de todos. Palmas para a galera! Bem, bem, bem. Queria que vocês ficassem bem gentis da prévia. Junta mais, junta mais. Não fica mais. Muita que você vai dar uma salvação. Obrigado.